Depois desse curso todo, a gente lá no curso de formação é gente do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro, gente de Natal, gente de João Pessoa, Pernambuco, Bahia, todo mundo misturado, junto e misturado, né? Quando termina o curso de formação, cada um quer ir para o seu estado, só que Natal é um dos lugares, eu acho que é o mais difícil do Brasil, Natal, todo mundo quer ir para Natal, todo mundo. E no Nordeste só tem Natal e Salvador, então a galera que é ali do Ceará, João Pessoa, Pernambuco, vai para Natal, entendeu? Aí no final do curso, meu irmão, o cara já fica, caramba, será que eu vou conseguir? Quanto tempo o curso? O curso é, eu não lembro se é, eu sei que é mais de quatro meses, não recordo assim o quanto tempo exatamente. Começou em, pronto, é só fazer os cálculos, começou em agosto, a semana zero é julho e forma em dezembro. Quatro meses. É, quatro meses. Começa em agosto, a matrícula é seis de agosto, mas para fazer a matrícula já tem passado a semana zero, tem passado um bocado e pronto, vai até treze de dezembro que é a formatura. E aí depois do curso, aí tem a volta, né? Mas só que tem que estar classificado. Tem a classificação, porque durante o curso de formação tem provas, tem provas lá dentro de instrução militar naval, tem provas de ordem unida, tem provas de tiro, de armamento, tem os testes físicos, tudo isso conta para a sua colocação no final. E eu não estudava muito, então eu já ficava preocupado, meu irmão não vou voltar para Natal não. Aí abriu 35 vagas para Natal e na minha turma se formou 500, 508 se eu não me engano, 500 e pouco. Abriu 35 vagas, aí eu pensei que eram os 35 primeiros, mas não. Chaga, vamos escolher. É, os 35 que moram nessa região que eu falei, de Natal, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, os 35 primeiros dessa região. Eu fui o trigésimo, consegui voltar para Natal, meu irmão fiquei feliz demais, velho. Caralho, voltar para Natal, feliz demais. Só que o cara sai do recrutamento, o cara não tem noção de como é ser soldado. Porque nos últimos dias de recrutamento o cara dá serviço já armado, serviço como se fosse soldado já, mas como recruta ainda. Aí dá o serviço armado para aprender tudo direitinho. Aí quando vai, o recruta não vai embora. Quando o cara forma soldado, que começa a ter licença, caralho, vai ser bom demais, pô. O cara pensa, meu irmão, vai ser bom demais, pô. Cumpre o expediente e vai embora. Chega sete horas da manhã, sete e meia forma, quatro e meia liberado. Vida boa da porra, gente pensando, né? Chegou lá, soldado. Já chega no... Quando chega soldado turma nova, meu irmão, os soldados antigos arregaçam. Isso já é em Natal, né? É, já é em Natal. Já chega arregaçando. Sabe que o cara com a mente de recruta ainda, pô. Bora, flexão! Rasteja embaixo das camas! E começa, e começa. Aí já tem outros caras que não fazem, pô. Não, pô. Não é recruta, não. É, tem cara que já pega a raia, os caras se juntam tudinho, pegam o cara, batem no cara, tem uns que mordiam a bunda do cara. É, tinha essa porra, mordiam a bunda. Começou as histórias de varinha. Começou. Não, mas era mesmo, pô. Tinha essa guerra. Aí, chegou, eu fazia tudo, pô. Aí eu acostumado, eu desde pequeno, pô, eu tinha esse negócio de não ir na guerra. Se o cara dissesse uma coisa, eu dizia, é, sou, beleza. Aí os caras chegam, vamos morder a bunda dele. Vem, baixei logo, pode morder. Aí os caras, ah, tem graça não, pô, vou morder a dele não. Aí pronto, pô. Já me lembrei, já sabia já como eram os bisous. Mas o bom é que tu já tava treinado nessas paradas, né? Tu já tinha a baladeira nessa época. É, tinha a baladeira. Essa situação que eu passei, eu era criança, pô, da baladeira. Aí chega soldado lá, a gente chega soldado no grupamento em Natal, serviço, expediente. Só que a escala de serviço de lá era um por um, pô. Você dava um dia de serviço, outro dia de expediente. Eu fui servir em Natal, mas pra você ter noção, eu não ia em casa, pô. Eu aluguei uma casa no mesmo bairro do quartel. Porque a gente saía do serviço e no outro dia expediente, só que o expediente não era até quatro e meia. Era faixa e não. Tinha dias que o cara, no final do expediente, ligava a viatura, botava os farol acesos e botava a gente pra ficar roçando lá o mato. Com as viaturas, só o farol ligado. É, caralho, minha irmã, é melhor tá de serviço. Pelo menos que ela puxa o quarto de hora e descansa ali, fica deitado. Caralho, ficou nisso aí, pô. Era um dia de serviço e um de expediente. Um de serviço e um de expediente. Eu só ia em casa, ou sábado ou domingo. Só tinha um dia pra ir em casa, pô. Porra. E aí, véi? Que vida do caralho. Aí isso é a gente soldado. Mas tava ganhando bem já, né? Ah, tava. Soldado, na minha época, eu ganhava 700 reais. E recruta aí, pô. Recruta, o meu primeiro salário foi depois de três meses. A gente ganhou 170 reais. 170, ó. Esqueço nunca, pô. Caralho. Porque tinha uns descontos, pô. Tinha uns descontos dos negócios. Não sei que porra era lá que o cara não comprava. Eu não pedia. Mas já vinha descontado o negócio que eu nem pedi, pô. Tinha que vir descontado. Caralho. Aí começou as missões do grupamento em Natal. Aí o grupamento de Natal tinha muito cara que era Comanf. Os Comanf não servem só no batalhão de comandos anfíbios, que é o batalhão tonelheiro, né? O de operações especiais. Os Comanf são espalhados em todas as OEM do Brasil, né? Eles servem... Tem Comanf até em OEM de Marujo tem por Comanf. Então no grupamento de fuselos navais não é diferente. E os Comanf lá, eles eram responsáveis pelas operações. Se tivesse instrução de tiro, eles tinham que montar a pista. Eles eram do setor de operações. Então todas as instruções eram com Comanf. E a gente lá, boyzinho, recém-chegado, não sabia... Pô, não sabia que porra era Comanf, não sabia de nada. Meu irmão, os caba arregaçavam. Parecia que a gente tava ralando mais do que como recruta, pô. Ralava muito, muito mesmo, pô, num acampamento desse. Aí primeiro acampamento que a gente foi, pô, ralou muito, muito mesmo. E a gente não podia falar nada. Aí depois fomos pra outro acampamento. Ralando muito. Lama, tudo, ralando igual lixo. Aí no terceiro acampamento teve um guerreiro que falou, pô. Pô, sargento, a gente não é mais recruta não, pô. A gente tá ralando igual recruta, pô. Já passou o recrutamento, a gente é soldado. Aí o sargento começava a gritar, tá de sacanagem, boy. Não sei o que aí, começava a gritar com o cara. E a gente, não, mas é mesmo. Aí o sargento, se a gente maneirar, vocês vão cagar pra instrução. Os senhores não vão fazer nada, vão ficar conversando, não sei o quê. Então por isso que aqui é assim. E a gente, caralho, meu irmão. Ralado demais, soldado. Aí depois, o sargento, num próximo acampamento, fizeram um teste de ser mais tranquilo. E deu tudo certo, pô. Todo mundo fez as instruções normais, resenhava, brincava, e deu tudo certo. Aí pronto, foi quando aliviou mais, pô. Mais as instruções, meu irmão. E aí E aí E aí